Fala, Experts! Beleza? Deixa eu concentrar aqui. Minha bola de cristal tá me dizendo que você quer comprar uma Alexa no Prime Day. Acertei? Então, olha só. Tô aqui com todas as Alexa que já foram lançadas aqui no Brasil. Vem comigo antes de você comprar. Não compra antes de ver esse vídeo. Vem comigo. Então, Experts! Vamos falar de Alexa e vamos falar de Prime Day? Eu tô lançando esse vídeo aqui na sexta-feira, antes do Prime Day, que vai ser nos dias 21 e 22 de junho de 2021. Então, vai ser o segundo ano que a gente vai ter Prime Day. Eu já fiz um vídeo essa semana avisando sobre isso, mas agora tem muita gente me perguntando qual Alexa que compra, como que começa, qual que é a segunda Alexa que pode comprar, qual que é a terceira. Então, vou passar aqui por todos os modelos que eu tenho, tá? Vou dizer os meus favoritos e vou dizer o que que eu acho aí pra tua casa. Beleza? Mas antes de tudo, o mais importante que você comprar a Alexa é você se inscrever no canal, acionar aí, ó, o sininho das notificações e dar like nesse vídeo pro YouTube recomendar pra outras pessoas também poderem se informar antes de comprar a sua Alexa. Beleza? Então, vamos lá, gente. Eu acho que escolher uma Alexa, primeiro, é algo muito pessoal, tá? Por quê? Depende do teu gosto, depende do teu bolso, depende do que que você quer alcançar em termos de automação. Então, tem uma série aí de motivos que podem te levar a escolher um ou outro produto, tá? Mas eu vou tentar passar aqui a minha percepção, tá? Eu vou deixar na descrição, além dos links de compra, como sempre que eu deixo, eu vou deixar também os links de vídeos onde eu fiz o review, porque eu já fiz review de todas essas caixinhas aqui no canal, né? Todos os modelos que foram lançados no Brasil, eu já fiz review, tá? Então, vou deixar aí na descrição os links pra todos os vídeos, caso você queira ver, tá? Infelizmente, alguns modelos já não estão mais disponíveis, tá? Então, nem vou falar tanto deles, mas, enfim, vale a pena pra conhecimento, tá? Então, eu vou começar falando sobre os modelos que não estão mais disponíveis aqui no Brasil, tá? Então, ó, o primeiro deles é esse aqui, tá? Que é a Eco Original, né? Tá? Que é a maior zona, que tinha um som melhor do que a Eco Dot, né? É um modelo que eu ainda gosto muito até hoje, tá? Mas foi substituído depois por esse modelo redondão que foi lançado recentemente, tá? Então, gosto muito dela, mas não está mais disponível pra você comprar zero quilômetro. Então, vou deixá-la de lado, tá? Outra que eu tenho aqui, que não está mais disponível, é essa daqui. Ela está desligada, vocês não vão ver, mas essa daqui é uma Eco Dot com relógio, tá? De terceira geração. Então, infelizmente, a gente também não encontra mais aqui no site da Amazon, tá? No Brasil. Então, vou botar ele de lado também, beleza? Bom, aí, gente, a gente parte agora. O que que acontece? Eu me programei pra falar, por exemplo, sobre a Eco Show de 5 polegadas, tá? Que é essa daqui que eu tenho em branco, ela não vem com esse suporte não, tá, gente? Esse suporte aqui se compra à parte e depois aqui embaixo, emantado, você encaixa aqui. E o legal desses suportes, tá? Pro caso da Eco Show, é que ele te ajuda a fazer o movimento pra cima e pra baixo aqui, né? Pra você botar ela numa inclinação melhor, beleza? Mas hoje, eu entrei no site da Amazon Brasil antes de fazer esse vídeo e não achei mais a Eco Show 5 disponível, tá? Então, tudo indica que ela está saindo de linha. E por que que ela está saindo de linha? Porque a gente já sabe que lá nos Estados Unidos já chegou a nova Eco Show 8 e a nova Eco Show 5, tá? Que tem poucas mudanças, mas já é uma geração nova. Então, provavelmente, a Eco Show 5 já saiu do mercado aqui porque já vão repor por outra, tá? Aliás, é minha aposta que se não lançarem agora no Prime Day, vão lançar logo em seguida, tá? Então, vou botar essa Eco Show de 5 polegadas de lado. Mas já te adianto que se ela ainda tivesse a venda no site da Amazon e eu fosse botar ela aqui na minha ordem de preferências, essa daqui, pra mim, é a pior alerta de todos, tá? Ela é surda, muitas vezes eu tenho que falar pertinho dela pra escutar. Essa daqui eu tenho na minha cozinha, tá? E, às vezes, eu estou na cozinha, eu chamo a Alexa e me responde a Alexa da sala que está lá longe. Por quê? Porque a captação de som é melhor. Então, eu não recomendo a Eco Show de 5 polegadas, tá? Acho que ela é um produto que tem bastante deficiência. E, de qualquer jeito, fui procurar hoje no site da Amazon e não tem, tá? Então, eu vou botar de lado aqui também. A gente não vai falar dela, mas tem vídeo aí embaixo na descrição se você quiser saber mais, tá? Então, gente, agora eu estou aqui com dispositivos que ainda estavam disponíveis no site da Amazon hoje, tá? Na data de publicação desse vídeo, tá? Alguns são de gerações passadas ainda, tá? A Eco Studio, a Eco Show de 8 polegadas e, aqui desse lado, eu tenho as gerações mais novas, né? Que é a Eco Show de 10 polegadas e essas Ecos aqui, tanto a Eco Normal e a Eco Dot, que são do tamanho redondinho, né? E a Eco Dot de terceira geração, tá? Ainda está disponível também no site da Amazon, tá? E eu vou começar falando por ela porque, assim... Primeiro, geralmente, quando a gente tem esses anúncios de promoções aí, de dias de promoções, ou quando é Black Friday, ou quando é Prime Day, as Eco Dot normalmente é batata que elas estão com desconto. E a Eco Dot 3, como é uma geração passada, ou seja, você já tem essas daqui, que são as mais novas, né? Que são as do formato bolinha. Então, geralmente, o preço da Eco Dot terceira geração cai muito. Então, começando pelo quesito bolso, tá? Se você está com pouquíssima grana, mas quer muito ter uma Alexa, cara, vai de Eco Dot de terceira geração, porque ela vai te entregar tudo que as outras caixinhas sem tela, né? Te entregam e você vai ficar super satisfeito, gastando o mínimo possível para ter uma caixinha da Alexa aí na sua casa, beleza? Então, o fato dela ser da geração anterior, Na sinceridade, o que vai te impactar mais é em design. Porque em termos de som a diferença é pouca, em termos de funcionalidade praticamente não tem diferença. Então, de novo, confia em mim. Ela é ótima para a receptividade do som, ela vai te ouvir bem, vai responder os teus comandos, vai tocar sua música, vai fazer tudo. Então, quesito pouquíssima grana, vai de Eco Dot de terceira geração, ainda estava disponível no site e aposto que vai ter preço baixo durante o Prime Day, beleza? Bom, agora eu quero falar da segunda, né? Se você está com pouca grana, mas não é pouquíssima igual a Eco Dot de terceira geração, eu te sugiro ir de Eco Dot de quarta geração, tá? Essa daqui, gente, eu estou com a bateria aqui ligada nela, tá? Porque ela tem... essa bateria não é da Amazon, tá? Eu tenho vídeo aqui também no canal. Aliás, vou deixar nos cards aqui em cima agora o vídeo onde eu falo dessa bateria da Eco Dot de quarta geração, beleza? Então, ela é um pouco mais cara do que a de terceira geração, tá? Mas ainda assim, dos novos modelos, é o modelo mais barato. Então, e o diferencial que ela tem, basicamente, é que ela tem a diferença no design, né? E aí, o alto-falante dela, né? Ele é frontal. Ela passou a ter seu formato ovalado, né? Porque o som sai para frente, ao passo que a Eco Dot de terceira geração, ele saía abafado, né? Para baixo, né? Então, isso aqui vai ter um som direcional, tá? E é uma caixinha mais nova, com a tecnologia mais nova já preparada, tá? Não tem, de novo, gente, grandes diferenças em termos de assistente pessoal, assistente de voz. Tudo que você consegue fazer com a Eco Dot de terceira, você consegue fazer com a Eco Dot de quarta, tá? Só que se você tiver um pouquinho mais de dinheiro sobrando, eu te recomendo ir por ela, porque ela vai te entregar aí um som mais direcional e já vai estar mais atualizada, preparada aí para os próximos anos. Beleza? Então tá. Bom, então, quesito grana, se a grana é curta, te recomendo muito começar pelas Eco Dot. Se é curtíssima, de novo, Eco Dot de terceira, se é só, se pode pagar mais um pouquinho, é Eco Dot de quarta geração. Beleza. Agora, olha só, vamos subir aí o grau aí. Ah, eu tenho uma grana legal aí para gastar numa Alexa, como minha primeira Alexa. Gente, então, essa daqui é a Eco, tá? A Eco de quarta geração, tá? Então não é a Eco Dot, é a bola maior, tá? E, gente, essa é o meu modelo favorito, tá? Se eu tivesse, se eu quisesse comprar só uma Alexa e tivesse a grana para comprar ela, eu escolheria esse modelo, tá? Por quê? Porque ele reúne tudo que as Eco Dots têm, tá? Então, vai fazer tudo que a Alexa faz, todas as perguntas, ela vai te responder tudo. Só que ela tem o adicional de ter um som muito mais potente e ainda tem um Hub Zigbee integrado que você pode usar caso você queira instalar alguns sensores, alguns dispositivos Zigbee de baixa complexidade, tá? Então, geralmente, dispositivos de um canal, tipo interruptores de um canal, módulos internos de interruptor de um canal, tipo Sonoff Mini Zigbee ou Tuia Mini Zigbee, tomadas, lâmpadas inteligentes, enfim, dispositivos simples, você consegue, Zigbee, você consegue conectar diretamente nela, tá? Então, independente do bolso, tá? Se o bolso não é muito problema para você, esse é o modelo de entrada que eu recomendo, tá? Se eu botasse ela aqui em ordem, essa daqui seria a minha preferida, tá? Mas, em termos de bolso, eu estou botando aqui ela em terceiro lugar no ranking, beleza? Bom, seguindo aí, gente, a gente tem aqui do meu lado, eu tenho aqui a EcoStudio e a EcoShow de 8 polegadas, tá? Lembrando, por enquanto ela está aparecendo no site, mas eu acho que em breve, essa daqui, como é a geração anterior, eu acho que ela também vai ser substituída e vai deixar de estar disponível no site da Amazon do Brasil, tá? Igual a EcoShow de 5, que eu mostrei para vocês, ela tem o suporte, tá? Que você pode comprar separado, então, e eu tenho vídeo falando mais disso. E ela também é um modelo muito interessante, tá? Aliás, eu posso até recomendar que se você tem grana aí disponível, tanto a Eco, que eu acabei de falar, quanto a EcoShow de 8, são excelentes compras para você começar, tá? E aí depende se você faz questão ou não de ter uma tela, tá? O que que acontece? A EcoShow de 8, mesmo essa geração aqui, que é a mais antiga, ela faz tudo que uma EcoShow faz, tá? Com a diferença de que ela não faz algumas funções novas que surgiram com a EcoShow de 10, que está aqui do meu outro lado, tá? Então, ela não faz o enquadramento, o zoom automático para te enquadrar, ela não tem o sensor de ocupação que consegue disparar rotinas, identificando que você está no ambiente, tá? Mas de resto, gente, ela faz tudo que as outras EcoShow fazem. Então, você vai conseguir interagir com controles, por exemplo, você está tocando ali uma música no Spotify, aparecem os controles para você interagir, tem alguns aplicativos de música que aparecem até a letra da música que você está escutando, aplicativos aí de skills, né, na verdade, de receitas, né, para você acompanhar alguma coisa ali na cozinha, enfim, hoje em dia você consegue assistir Netflix, você consegue assistir o YouTube através do navegador Silk, que tem embutido nela, tá? Então, tem uma série de coisas que você pode ter alguns acessos rápidos a dispositivos, então você pode ter aqui, por exemplo, o interruptor de uma luz, que você queira só tocando aqui na tela, acender uma luz, tá? Então, aí começa a tua escolha, se você faz questão de algo com tela ou se não, tá? Eu, no meu primeiro dispositivo, eu não faria ainda questão de um dispositivo com tela, tá? Então, de novo, a minha opção seria começar por esse, mas eu acho que, para a tua primeira, se tem grana disponível, qualquer um desses dois modelos, você está bem servido, tá? Bom, agora, gente, que a gente já falou dos modelos, vamos dizer assim, os que eu recomendo como entrada e os que eu recomendo se você está tranquilo de dinheiro, agora eu vou falar de alguns, né, dos outros dispositivos, que aí, na minha opinião, são dispositivos para quando você já começou no mundo da Alexa e você quer já, de repente, a sua segunda e a sua terceira caixinha, beleza? Então, essa daqui, não dá nem para chamar de caixinha, né, porque ela é bem grandona, olha só o tamanhozão dela, essa é a EcoStudio, tá? Essa é a Alexa mais potente que existe no mercado, tá? Até hoje, nem lá fora você tem caixinhas da Amazon mais potentes que essa, esse é o mesmo modelo que é vendido lá fora, tá? E o que ela tem? Bom, ela tem um som de 380 watts RMS, então é um som bastante robusto, tá? Ela tem também Hub Zigbee integrado, tá? E faz tudo que uma caixinha Alexa faz normalmente, tá? Então, o grande diferencial dela é o peso do som. Agora, atualmente, ela é o segundo modelo mais caro aqui no Brasil, tá? Ela só perde em preço para EcoShow. Então, assim, o que eu recomendo? Você já tem uma caixinha na sua casa? De repente, você começou com uma EcoDot ou com uma Eco dessas que eu falei por último e agora você está com grana aí mais e quer investir em uma coisa de som mais pesado? Ó, EcoStudio é uma excelente alternativa para você, beleza? Eu gosto muito e, inclusive, ela tem a capacidade de reproduzir som Dolby Atmos se conectada, por exemplo, com o novo Fire Stick 4K que a Amazon lançou no Brasil. Então, você conecta com ela, ela vai conseguir reproduzir conteúdo que esteja com Dolby Atmos, tá? Principalmente no Amazon Prime Video, beleza? Bom, então eu vou botar a grandona aqui para o lado, tá? E agora a gente ainda tem mais dois modelos para falar aqui. Bom, essa daqui está desligada, né? Mas depois eu vou botar até foto dela ligada aí. Mas é a EcoDot com relógio, tá? Então, EcoDot de quarta geração com relógio, tá? Gente, é um dos dispositivos que eu mais gosto porque... Eu já falei isso outras vezes, mas a Amazon pesquisou e ela entendeu que uma das perguntas que mais se fazia para a Alexa era sobre as horas, né? E aí, por isso que ela resolveu fazer um modelo com um display onde já ficasse aparecendo as horas que aí você matava a necessidade de perguntar e ficar esperando. Você simplesmente olha para ela e já tem ali a hora, tá? Sinceramente, não seria a minha primeira nem minha segunda caixinha da Amazon, talvez. Mas, depois de eu já estar aí crescendo no mundo da Alexa, eu acho que com certeza seria tipo a minha terceira caixinha para eu botar ali, por exemplo, na mesa de cabeceira do quarto para estar sempre com a hora ali aparecendo ou então, sei lá, de repente, em algum lugar que você passa e você quer sempre saber a hora ali perto da tua porta de entrada de casa ou até na cozinha, se você não tiver uma com tela para você ficar ali porque uma das coisas legais que ela tem é a contagem regressiva por exemplo, ela fica mostrando na tela então, se você está cozinhando, esse relógio acaba que pode ser útil que você simplesmente pede para ela contar um tempo você olha e faz sem ter que perguntar nada, sem falar nada você vai saber o tempo que está passando, tá? Então, ela é um preço acima da Ecodot de quarta geração normal mas, de novo, minha opinião se você já tem uma, já tem duas então, você já começou com uma que faz as funções básicas tipo uma Ecodot normal você já tem uma mais legal, maior, mais potente para fazer outras coisas você pode partir para uma Ecodot e com outro diferencial, gente, que é muito importante vamos supor que você seguiu aqui a minha dica e você começou por uma Ecodot como essa e depois você comprou uma Ecodot normal, né? na hora que você comprar uma Ecodot com relógio você pode pegar a tua Ecodot anterior, né? tipo essas duas aqui botar na esquerda e na direita de algum ambiente vamos dizer que você tem cabeceira nos dois lados da cama ou dois criados mudos aí dos dois lados do sofá você pode botar ela, cada uma de um lado e você balancear elas para que elas toquem som estéreo uma vai tocar o canal direito e a outra vai tocar o canal esquerdo então você faz as duas trabalharem em conjunto então, isso acaba que é muito legal então, seria assim na minha ordem de compras eu teria começado pela Ecodot depois iria para uma Ecodot normal e depois iria para uma Ecodot com relógio beleza? bom, gente para terminar com chave de ouro essa daqui é a Ecodot é a Ecodot aí desculpa é a Ecodot Show de 10 polegadas que foi o lançamento mais recente antes do anúncio da Ecodot Show 5 e da Ecodot Show 8 que ainda não chegaram oficialmente ao Brasil na data desse vídeo então, quais são os diferenciais dela? bom, ela trouxe várias coisas que foi a primeira vez que a gente viu numa caixinha da Amazon primeiro é um sistema que rotaciona a tela então, ela está até que batendo na Ecodot aqui mas ela rotaciona a tela e ela faz isso completamente sem ruído então, ela é muito silenciosa ela identifica ela usa tanto esse movimento quanto o teu som para se voltar para você quando você fala e quando você está vendo algum conteúdo tipo Netflix ela vai te seguindo também para onde você estiver você continuar conseguindo ver o conteúdo beleza? além disso ela é uma caixa com som muito próximo e comparado a Ecodot de 4ª geração a bolona que eu mostrei ela tem hub Zigbee integrado também e ela tem um som direcional também que também te segue então, mesmo que você não esteja vendo o conteúdo se você está escutando música ela vai te acompanhando para saber onde está e para ir direcionando o som para você e o som dela é muito, muito bom nos meus testes ela ficou até ligeiramente melhor do que a bolona aqui do que a Ecodot de 4ª geração beleza? e como eu disse aqui quando eu comparei com a Echo Show de 8 ela trouxe algumas novidades como, primeiro uma câmera de 13 megapixels que é a câmera mais potente que a gente tem até o momento e tudo indica que a Echo Show de 8 também já vai vir com câmera de 13 a partir de agora mas a Echo Show de 10 foi a primeira que veio a Echo Show de 8 a Echo Show de 8 tinha câmera de 1 megapixel só então vai ser um pulo para 13 megapixels bom, essa daqui já veio com 13 megapixels essa daqui tem ajuste aqui do para cima e para baixo que na geração 8 como vocês viram eu preciso comprar um suporte para isso e ela conforme ela te acompanha você pode também se você estiver usando um software de reuniões por exemplo como o Zoom ela vai te acompanhando também ali durante a reunião e essa câmera de 13 megapixels proporciona ela fazer zoom sair e voltar para você sempre estar enquadrado beleza além disso ela tem a função que eu mencionei que é disparar rotinas através do sensor de ocupação então ela vai te permitir você disparar rotinas quando ela detectar que tem uma pessoa ali no ambiente beleza gente bom então dei a vocês a minha opinião sobre como que você tem que interagir aí nessa Prime Day para você sair com a que mais se encaixa ao teu perfil tá agora eu vou falar para vocês eu já disse para vocês que a Echo Show de 5 polegadas para mim é o pior dispositivo de todos os tempos tá e essa daqui a Echo Redonda é o melhor dispositivo na minha opinião tá de novo precisa de uma tela decisão sua cores vou deixar aí as três cores básicas que tem tá lembrando que alguns modelos não vão ter por exemplo a cor azul tá parece que a Echo Show nova de 5 vai ter a cor azul mas data hoje os modelos mais parrudos só tinham a cor branca e a preta tá e os modelos mais menorezinhos é que tem a cor branca preta e azul eu vou deixar aí três Echo Dot vou botar aí foto de três Echo Dot com essas três diferenças de cores para vocês poderem comparar beleza para você ter noção aí de como é que é a preta depois eu vou botar aí na tela como é que é a branca e por fim eu vou botar na tela como é que é azul tem gente que diz que é acinzentado tem gente que diz que é azul enfim na Amazon eles vendem como azul beleza gente bom não esquece que aqui na descrição tem vídeos mais detalhados de todos esses modelos tá então você consegue ter mais informações sobre cada um deles tá no vídeo específico e se você tiver alguma dúvida que quiser fazer alguma pergunta Léo meu bolso é esse minha casa é assim assado o que você acha pode deixar aí nos comentários que eu vou te dar minha opinião sobre o que eu acho que você tem que comprar nesse Prime Day agora é importante você ficar de olho nisso você quer uma Alexa presta atenção no Prime Day agora porque é uma das grandes chances do ano para você comprar uma Alexa legal para você por um preço maneiro beleza gente bom é isso espero que vocês tenham gostado não se esquece dá like aí no vídeo compartilha com os amigos antes de você comprar confere aqui o vídeo do Léo Quinita para você saber qual é o melhor modelo para você beleza e por último como sempre aqui no canal você já sabe se está problemático coloca no automático um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto